Olá pessoal, tudo bom? Sou Bruno Sampaio e hoje estarei tocando uma música que é um pouco difícil, uma afinação diferente, nota cabulosa Mas ó, garanto que irão gostar, não tá 100% mas tá aqui, eu estarei passando pra vocês um pouco de incentivo pro pessoal tá tirando essa música Que é uma música muito bonita e se alguém tiver alguma dúvida pode estar entrando em contato comigo Se alguém quiser passar algo aí que eu errei, alguma dica pra mim também eu aceito, claro A música é a música incondicional da banda Oficina G3, espero que vocês curtam A música incondicional da banda Oficina G3, espero que vocês tenham gostado A música incondicional da banda Oficina G3, espero que vocês tenham gostado A música incondicional da banda Oficina G3, espero que vocês tenham gostado A música incondicional da banda Oficina G3, espero que vocês tenham gostado A música incondicional da banda Oficina G3, espero que vocês tenham gostado A música incondicional da banda Oficina G3, espero que vocês tenham gostado A música incondicional da banda Oficina G3, espero que vocês tenham gostado